Corpo Quebrado Vai, acaba comigo Verá o tamanho do meu sombimento Vai, me barre pra fora, peito top quebrado Me jogue no lixo, mas tome cuidado Os carros de mim podem te... Vai, 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 vai Ei, sente aqui como dois adultos vamos conversar Acertar as coisas, colocar os bingos nos rios Coração saiu pra fora e agora quer falar Sei que um dia eu fiz falta sem querer te machuquei Eu não nego, não foi coisa de homem o que fiz Sou de carne, sou de osso, imperfeito errei Mal comecei a falar E com o olhar enlouquecido Ela de sábado Nem se eu morrer vou te perdoar E ainda disse que me amava E ainda disse que me amava Mas que era o fim Ou seja, eu não nego, nunca se eu morrer Vai, me barre pra fora, peito top quebrado Me jogue no lixo Mas tome cuidado Os carros de mim podem te machucar Mal comecei a falar E com o olhar enlouquecido Ela desabatou Nem se eu morrer vou te perdoar E ainda disse que me amava Mas que é o fim, acabou Vai, acaba comigo, me destrói de três A dor que sentiu, multiplique por três Verá o tamanho do meu sofrimento Vai, me barre pra fora Peito top quebrado Me jogue no lixo Mas tome cuidado Os carros de mim podem te... Ô, paixão! É pop e alma! Valeu, galera! Se você quer Sabe como me fazer feliz Não adianta eu esconder Basta só você querer Conto até o que eu não fiz Se você quer Em momento algum eu digo não Sigo sempre o seu conselho Você é o meu espelho Meu caminho e direção Você tem meus segredos É tudo o que eu preciso Para afastar um dedo Que tenho no sorriso Você tem meu segredo Você tem meu segredo É tudo o que eu preciso Para afastar o medo Que tenho no sorriso Você tem meu segredo De corpo e alma Se você quer Nosso amor é infinito Seu olhar me dá coragem Pra seguir essa viagem Onde tudo é mais bonito Se você quer Não existe sacrifício Que eu deixe pra depois Faço tudo por nós dois Seu amor é o meu vício Você tem meu segredo Você tem meu segredo É tudo o que eu preciso Para afastar um dedo Que tenho no sorriso Você tem meu segredo É tudo o que eu preciso Para afastar o medo Que tenho no sorriso Você tem meu segredo Você tem meu segredo É tudo o que eu preciso Para afastar o medo Para afastar o medo Para afastar o medo Para afastar o medo Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amaga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me conter não tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais no mundo a pagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu, quase louco Quem tá apaixonado não grita aí Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amaga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam Se aqueles que me condenam tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais no mundo a pagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu, quase louco São tantos beijos que eu te dou Você ainda reclama Me diz que o fogo da paixão Está em nossa cama Me provoca, me leva a loucura E diz que me ama Me faz mil promessas e amor Me enlouquece e me inflama Porque você é meu amor É minha luz e meu calor Eu vou pra onde você for Isso é um jogo de amor Porque você é meu amor É minha luz e meu calor Eu vou pra onde você for Isso é um jogo de amor Eu vou pra onde você for Ei, ei, ei Ei, ei, ei Refrizes de amor só pra vocês, galera Cartaz de amor eu te escrevi Fim de semana telefonei Faz hoje um mês que te conheci Por ti, menina, me apaixonei Hoje pensando Me perguntei Se meu amor pode ser normal De corpo e alma me entreguei Menina, meu anjo mal Ei, ei, ei Menina, contigo sonhei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei Ei, ei, ei Seu beijo fez-me enlouquecer Pois nosso amor sem crises Vive de reprises Do amanhecer ao anoitecer Ei, ei, ei Menina, contigo sonhei Menina, contigo sonhei Menina, contigo sonhei Depois daquela noite que nos entregamos Me apaixonei Ei, ei, ei Ei, ei Seu beijo fez-me enlouquecer Pois nosso amor sem crises Vive de reprises Do amanhecer ao anoitecer Me dá um beijo Meu bem, só um beijinho Beijo gostoso Tem que ser escondidinho Me dá um beijo Meu bem, só um beijinho Me dá um beijo Vem me dar o seu carinho Quando estou longe Sinto falta de você Quando estou perto Teu fogo quase me queima O coração bate, bate, acelerar E da paixão danada Que vontade de beijar O coração bate, bate, acelerar E da paixão danada Que vontade de beijar Me dá um beijo Meu bem, só um beijinho Beijo gostoso Tem que ser escondidinho Me dá um beijo Meu bem, só um beijinho Me dá um beijo Vem me dar o seu carinho Me dá um beijo Me dá um beijo Vem me dar o seu carinho Vem me dar o seu carinho Vem me dar o seu carinho Comigo Me dá um beijo Meu bem, só um beijinho Me dá um beijo Vem me dar o seu carinho Vamos ver Sonhos Mãozinha pra cima galera Vai lá A mão em cima vai Vai, 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 vai Vamos lá Que eu preciso ter No meu céu seus olhos brilham Vem de estrelas que me iluminam És meu universo, eu sou você Seu corpo ao do ar me envolve Seduz, faz enlouquecer Feito nuvens que levam a magia Que me façanha Seu corpo ao do ar me envolve Seduz, faz enlouquecer Feito nuvens que levam a magia Que me façanha Seu corpo ao do ar Eu estou alucinado Ter você do meu lado É tudo que eu preciso ter No meu céu seus olhos brilham Vem de estrelas que me iluminam És meu universo, eu sou você Seu corpo ao do ar me envolve Seduz, faz enlouquecer Feito nuvens que levam a magia Que me façanha Seu corpo ao do ar me envolve Seduz, faz enlouquecer Feito nuvens que levam a magia Que me façanha Seu corpo ao do ar me envolve Seu corpo ao do ar me envolve Seduz, faz enlouquecer Feito nuvens que levam a magia Que me façanha Seu corpo ao do ar me envolve Seu corpo ao do ar me envolve Seu corpo ao do ar me envolve Sabe quando Deus fez terra, céu e mar Ele saia quando Deus fez terra, céu e mar E fez o amor me fez pra te amar Cruzou o meu destino ao seu Fez nascer nossa paixão Tuas vidas em um só coração Sabe, hoje sei por que estou aqui Eu nasci pra amar você, você a mim O cheiro doce dessa emoção alimenta o meu viver Obrigado, Deus, o que mais posso querer? Por isso, já... Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor Nosso amor O amor Grande como o mar Livre como o ar É o nosso amor Brilho na escuridão É o nosso amor Poesia na canção É o nosso amor É ternura, é paixão A alegria e sedução Tuas vidas em um só coração 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 Você, vou enlouquecer, já fiz de tudo pra você me entender Mas você não quer me ouvir, você não quer se decidir Sei que você também gosta de mim Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Seu amor, seu amor Seu olhar é lindo demais, seu andar roubou minha paz Porque você vive fugindo de mim Esse show você já perdeu, não vai achar alguém como eu Não adianta brincar de esconder Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Seu amor, seu amor Quero ser o seu amante, o seu herói, o seu grande amor Fique para sempre junto a mim Preciso de você Preciso de você Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Pare, mãos ao alto, é um assalto, eu quero roubar seu coração Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E um fim de semana curtir, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom E para toda a gente de Argentina e Paraguai De essa forma que você me olha, amor me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa especial E um fim de semana talvez, que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo vai bem até aí Que bom, que bom 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 Vamos nessa, namoradinhos do Brasil Quem nunca teve a primeira namorada na vida A chuva já molhou a rua A noite está chegando ao fim Enquanto essa cidade acorda Eu sinto aumentar em mim A dor de uma tristeza imensa Que deixa no meu coração Agora com maior certeza Todo desespero de uma solidão Quero ouvir você! A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudades vou morrer A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudades vou morrer Um brinde à felicidade Um brinde à felicidade A lua já se foi embora O sol agora vai nascer Enquanto o meu sorriso morre Eu sinto o meu amor crescer A brisa que desliza fria Parece me falar de amor Eu sinto ter você de perto Todo o seu carinho Todo o seu calor Como é que é? A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudades vou morrer A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudades vou morrer Cadê a galera de 3 de maio aí? Grande beijo do Corpeão pra vocês Pra você Barra pesada Aê, paixão A mão assim maior Aê, paixão Eu já abracei outro corpo Pensando no seu Eu beijar, beijei outra boca Lembrando a sua Desesperada 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 Eu pensar que você Me esqueceu Eu saio em busca De outros amores Na rua Mas outros amores Não mudam a realidade Só me fazem lembrar O passado que a gente viveu Em meu quarto Em meu quarto eu grito Seu nome Com tanta saudade Amor Amor Não estou conseguindo Aguentar seu adeus Meu coração não aceita Amor diferente Somente o calor do teu corpo Me satisfaz Me satisfaz Vem, amor E me faça Feliz Novamente Viver Sem moça É uma barra Pesada Demais Quero ouvir o grito Dos apaixonados Aí Oh, paixão Trabalhamos bem Nossa Fulei Nesse jeito Eu continuo bebendo Nossa senhora Meu coração não aceita Amor Diferente Somente o calor do teu corpo Me satisfaz Vem, amor E me faça Feliz Novamente Viver Sem moça É uma barra Pesada Demais Batom 24 horas Tira esse batom Se quiser me pensar Da outra vez Eu quase me danei Quando cheguei em casa Com os lábios vermelhos A minha mãe pensou Que eu virei Por isso Tira esse batom Se quiser me pensar Da outra vez Eu quase me danei Quando cheguei em casa Com os lábios vermelhos A minha mãe pensou A minha mãe pensou Que eu virei Mas eu sou macho Você sabe como eu sou Comigo não tem frescura Eu vim lá do interior Tenho problema Se tu me beijar agora Esse teu batom Só sai depois de 24 horas Então tira esse batom Se quiser me beija Quando cheguei em casa Com os lábios vermelhos O que que deu? A minha mãe pensou Que eu virei Tira esse batom Se quiser me beija Da outra vez Eu quase me danei Quando cheguei em casa Com os lábios vermelhos A minha mãe pensou Que eu virei Ai, morena, moreninha, morenaça Eu fico louco Toda vez que você passa Ai, morena, moreninha, morenaça Por sua causa Estou perdido na cachaça Se não te vejo Eu perco de saudades de você Morena, quando eu te vejo Eu perco por não te ter Saio para espairecer Pra tentar te esquecer E te encontro na rua Vou pro primeiro boteco Me mando encher o caneco Morena, por causa sua Ai, morena, moreninha, morenaça Eu fico louco Toda vez que você passa Ai, morena, moreninha, morenaça Por sua causa Estou perdido na cachaça Ai, morena, moreninha, morenaça Eu fico louco Toda vez que você passa Ai, morena, moreninha, morenaça Por sua causa Estou perdido na cachaça E aí, morena, moreninha, morenaça Sempre me dá tudo o que eu quero Ao seu lado vivo muito bem Tenho tudo o que sempre sonhei Beijos e abraços noite e dia A gente não tem hora pra se amar Viver assim é bom demais Nossos desejos são iguais Somos dois apaixonados Desfrutando deste amor Quando eu peço tu me dá Quando você pede eu vou amor, amor Somos dois apaixonados Desfrutando deste amor Quando eu peço tu me dá Quando você pede eu vou Tenho um grande amor que me adora Sempre me dá tudo o que eu quero Ao seu lado vivo muito bem Tenho tudo o que sempre sonhei Beijos e abraços noite e dia A gente não tem hora pra se amar Viver assim é bom demais Nossos desejos são iguais Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Desfrutando deste amor Quando eu peço tu me dá Quando você pede eu vou amor, amor Somos dois apaixonados Desfrutando deste amor Quando eu peço tu me dá Quando você pede eu vou amor, amor Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Desfrutando deste amor Você falou que era o fim É, mas não olhou nos olhos meus Eu sei, eu sei que foi da boca pra fora O coração, o coração não disse adeus Você falou que era o fim Mas não olhou nos olhos meus Mas não olhou nos olhos meus Mas não olhou nos olhos meus Sei que foi da boca pra fora O coração não disse adeus Tem algo errado com esse adeus Tem algo errado, eu acredito Não pode terminar assim O amor que foi tão bonito Cai a noite e vem o dia Ainda não pude dormir Me telefona, por favor Algo de ti preciso ouvir Você falou que era o fim Mas não olhou nos olhos meus Sei que foi da boca pra fora O coração não disse adeus Cai a noite e vem o dia Ainda não pude dormir Me telefona, por favor Algo de ti preciso ouvir Você falou que era o fim Mas não olhou nos olhos meus Sei que foi da boca pra fora O coração não disse adeus Você falou que era o fim Mas não olhou nos olhos meus Mas não olhou nos olhos meus Sei que foi da boca pra fora O coração não disse adeus Quem é que lembra da novela das oito? Vamos contar com a gente! O nosso romance parece até Aquele homem, aquela mulher Que a gente vê toda noite na TV Depois do jornal A gente se adora, se amar e diz Pra ser feliz E se ver o que quer Se deve viver Um romance assim Com um bom final Se você quer Se você quer pode vir Tire comigo A novela das oito Só não peça beijos Que eu Tô de olho na tela Se você quer Pode vir Tire comigo A novela das oito Não fale comigo Que eu Me ligo na novela O nosso romance Paixão tem mais Amor sem corte Se faz o que faz Não dá pra rodar um amor assim Depois do jornal A gente se adora, se amar e diz Pra ser feliz Pra ser feliz E se ver o que quer Se deve viver Se deve viver Um romance assim Com um bom final Se você quer Pode vir Tire comigo A novela das oito Só não peça beijos Que eu Tô de olho na tela Se você quer Pode vir Tire comigo A novela das oito Não fale comigo Não fale comigo Que eu Me ligo na novela Tiremos que na novela Oi, vocês Que beleza Não vou chorar, não vou sofrer Eu não vou mais na minha cara pra bater Você pediu, espera pra ver Daqui a pouco dou um troco pra você É, de novo eu caí na sua armadilha Não sei, você aprontou mais uma vez É, você pensa que se deu bem Mas o mundo gira É, você pensa que se deu bem